Ah, mais cinco minutinhos. Por que você sempre me decepciona, seu estúpido? Ah! Quem você chamou de estúpido? Devo estar sonhando. Qual é a boa? O que foi isso? Um relógio falante? Você tem que me assustar todas as manhãs. Eu posso te ouvir? Bem, eu digo todos os dias que você precisa dormir mais. Bem... Não, por favor. Não. Eu não quero mais fazer isso. Não. Por favor. Ah, tudo bem. Eca! Não! Ah-oh. Aquelas asinhas de frango. Eu te abençoe. Eu te abençoe. Por favor, não faça. Não! Eu me sinto enxergo. Não consigo respirar. Por favor. Ei! Devagar, garota. Oh! Que manhã mais estranha. Querer... Au! Vá se catar. Esse não. Nem esse. Ah! 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 Vamos lá! Eu preciso de uma roupa! Ah! Vista essa! Mas eu não quero essa camiseta! É tudo que eu tenho! Preciso passar a ferro esta aqui! Você finalmente me enxergou! Sempre anda com suas roupas amassadas! Blá, blá, blá! Seu! Cuidado, garota! Eu sou um cara quente! Você já está engraçada! Se apresse, vamos, corra! Andou! Eu sou uma! Yeah, we are again! Where are my socks? My keys? My plan? Open your eyes! I can never find my things! Where have you gone? Do you have weight? Baby, you should get up! Up! Clean up time! Making them, yes! It's just a try! Oh! Pelo menos encontrei uma! Onde está minha bolsa? Estou aqui! Me ajude! Aí está você! Mais rápido! Eu não consigo respirar! Tira essas talhas! Bem-vindo a bordo! Bem-vindo a bordo! Bem-vindo a bordo! Isso nunca tem fim! Vamos lá! Eita! O que há de errado com você? Tudo faz! Não! Isso já é demais! Precisamos lhe ensinar uma lição! Isso mesmo! Ei! Você não vai parar com isso? Você está falando comigo? Eu estou com dor de cabeça, tá legal? Esquisitona! Kitty? Vem até o quadro! Ah! Que manhã esquisita! Não! Pare com isso! Ela está falando sozinha de novo! Eu estou tentando pensar! Seu tempo acabou! Essas crianças assistem a muita televisão! Obrigada! Nota zero! Eca, não! Uau! Isso parece tão saboroso! É exatamente o que eu preciso! Tira essas mãos daí! Você já tem uma olhada no tamanho do seu quadril de espelho? Quê? Nananina, não! Eu não escolheria isso! Já chega! Eu não pegaria aquele... Vá se danar! Você parece louca! Oi, amiga! O que há de errado com você hoje? Bem... Eu tenho que te dizer uma coisa! Eu... Eu nem faço uma vez! Socorro! O que foi? O que houve? Socorro! Eu tô caindo! Você sabe, sua brasilha do cabelo... Obrigada! Eu tô sempre perdendo elas. Ei, queri! E como toque? Hoje tá incrível e delicioso! Vem! O que você queria? Olá! Ai, não! O que eu fiz pra vocês? Estamos te dando uma lição! Isso mesmo! Bom trabalho, amigos! Os objetos precisam de cuidados! Entendo! Mas como? Como posso me desculpar? I am dusty, look, sorry, I will fix that I am thirsty, help, that's not too bad Put me back on my shelf Hope it's causing for you I have just lost myself I know what to do Vamos fazer um Tik Tok Eu não aguento mais Bateria, acabando Ai, não! iPhone, agora não! Ah! Bem! Never, never, never make a mess Yes, please, don't I was so, so wrong, guys, I confess Oh, yes, you were From now on, I will be nice to you Oh, so, girl This is what you and me have to do Alô? Kitty, onde você está? Quê? Eu estou esperando por você três horas Já estou indo Nunca ficarei pronta em cinco minutos Anime-se, querida Você vai sim Ah! Aqui está Ah, obrigada Oh, você está linda Obrigada Mua! Oh, divirta-se, querida Oh, tchau Oi, vocês estão bem fresquinhas? Acabamos de sair de uma horta Legal Esquisitona Oh, chegou a comida Oh, eu estive dormindo congelado por anos É tão bom estar aqui Em que anos estamos? Eu me lembro dos dinossauros E depois... Não faço mais ideia Não, não! O que você está fazendo? Você não vai entender Você é maluca Não me ligue mais Mas eu só... Ah, tá legal Não chore Aproveite, querida Mas como? Ah... Podemos fazer tiktoks todos os dias, se você quiser Eu amo todos vocês Quem é? Oh! Rapazes, sejam bons meninos e meninas Não façam bagunça no seu quarto Porque nossos pertences sempre nos apoiam quando mantemos a ordem E a propósito, se inscreva no nosso canal Obrigada